A Câmara Setorial de Agronegócio do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da ALERJ se reuniu para debater a regulamentação do zoneamento econômico-ecológico do estado do Rio de Janeiro. Esse foi o segundo encontro da Câmara no ano e, pela primeira vez, a Secretaria Estadual do Ambiente apresentou uma proposta preliminar de silvicultura, que visa reduzir o impacto ambiental na exploração do solo. O estudo foi possível a partir do diagnóstico de qualificação socioambiental do estado, realizado entre 2007 e 2009, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem toda uma questão ligada, além de recuperação econômica, toda uma questão ligada à própria neutralização de emissões de CO2, por exemplo, que é um assunto de efeito estufa, de mudanças climáticas, que está aí bastante presente nas nossas discussões ambientais do momento. A gente agora vai poder participar concretamente da regulamentação do zoneamento, que é uma lei de 2007, mas que até agora, para os produtores rurais, ainda é uma incógnita como isso vai se dar na prática, como esse zoneamento vai definir, então, os vetores de desenvolvimento do campo no estado do Rio de Janeiro. Música